Boa noite a vocês. Estamos aqui no Instituto Vila Mil, hoje aqui numa live presencial no sofá da Vila de verdade. Estamos aqui no sofá. Eu, doutora Kese e doutora Lorena, que é pediatra, pneumologista e alergologista. E viemos aqui falar de um tema que é muito pedido por vocês. E sempre que eu abro caixinha de perguntas, esse tema surge. Então, eu vou escrever esse tema aqui. Vocês já sabem qual que é o tema? Imaginem aí. Não é um tema de pediatria, não é um tema de pneumologia, é um tema de ginecologia. Eu vou escrever o tema aqui para vocês. Vamos lá? É... Vamos lá, ó. Vacina... Vacina para candidíase. Então, esse é o tema de hoje, gente. Então, vou falar para vocês já convidarem as pessoas. Tem um aviãozinho aqui, olha, na tela inferior, à direita. Vocês clicam nesse aviãozinho e vão mandando para os amigos aí, para a gente convidar os amigos que participarem da live, tá? E quem que está entrando aí? A Fê. Fê, nossa nutre. A gente acabou de falar de você. Fê, sua orelha queimou? Falamos bem, né? Falamos bem de você aqui. Então, vamos entrando aí. Então, vamos falar hoje sobre isso, sobre terapia para candidíase. Primeiro, gente, quem não sabe o que é candidíase? Candidíase é uma doença. Primeiro, eu falo da parte ginecológica, né? Candida é um fungo, dona Candida, que mora na nossa vagina, faz parte da flora da vagina. Então, todas as mulheres já têm a Candida na sua vagina, faz parte da nossa flora. Não tem ninguém que não tenha a Candida, tá? Faz parte da flora da mulher, da flora dos bebês, dos homens. Todas as pessoas têm a Candida, tá bom? Olha lá. Olá, mamãe. Estou vendo você com a vovó e a Bate. Sua filha está lá te vendo. Um beijo, meu amor. Um beijo, ó. Que linda! Os coraçãozinhos da UCD. É, ela falou que mandou os coraçãozinhos. Que linda que ela é! Então, tá. Fica mandando um coraçãozinho pra sua mãe aí, viu? Aprende tudo! Gente, a filha dela, ela é alergista e a filha dela tem alergia à banana. Isso mesmo. Tinha que ser filha alergista, né? Que tem alergia dessa tão rara. Mas então, a Candida, gente, vocês podem mandar as perguntas aí, tá? Por que a gente quis fazer essa live hoje? Porque tem muitas dúvidas sobre Candidíase. É uma afecção muito comum entre as mulheres, tá? E muita gente tem dúvidas se a gente pega Candidíase. Por que que eu tenho tanta Candidíase? De onde que vem essa Candida? Então, a gente queria esclarecer muitas coisas aqui. Então, primeiro, eu queria esclarecer que ninguém pegou Candidíase. A gente pegou Candidíase da nossa mãe quando a gente nasceu, tá bom? Ou pegou na vida, porque a gente tem que ter Candida. Candidíase faz parte da flora do nosso corpo. O que que é flora? Flora é um conjunto de micro-organismos, fungos e bactérias que a gente tem no nosso corpo e tem que ter, certo? Certo. Existe alguém que não tem flora? Não, ninguém. Inclusive, a flora é benéfica, né? Ela ajuda na proteção, inclusive na prevenção de alergias. Então, é bom que a gente tenha uma flora, só que tem que ser uma flora saudável, né? A questão toda é aí. Antes de eu falar um pouquinho mais, sabia que os gadolines atualmente têm sugerido a gente não usar o termo Candidíase? Ah, é? É. Isso eu li até recentemente. O Candidíase estaria mais relacionado a doenças infectocontagiosas, um pouco por isso. Mas sugerindo utilizar o termo Candidose vaginal, sabe? Por um desequilíbrio, né? Por um desequilíbrio. Porque a gente chama de desbiose, exatamente. Desbiose. Porque esse Candida é da flora. Exatamente. Não é que teve uma doença contagiosa. Entendi. Foi um desequilíbrio que fez a Candida proliferar mais ali, causando o sintoma. Porque não é ter a Candida que é a doença. Às vezes a gente faz um papanicolau e vem ali, presença de Candida. Ah, não tem que tratar? Não! Não tem que tratar. Tá com sintoma? Tá coçando? Tá ardendo? Tá incomodando? Não. Então não trata. Porque ter a Candida no seu corpo não é uma doença. Não é, exatamente. Né? E na verdade a doença vem não é pela Candida. É justamente pela resposta imunológica da Candida, né? Aí que tá o problema. Então chegamos na questão. Mas se todo mundo tem a Candida no corpo, quem é que tá com problema nessa vida? Porque aí por isso que eu trouxe a legista pra falar aqui, gente. Porque o problema não é ter a Candida no corpo. Porque ter no corpo todo mundo tem. Eu tenho, ela tem. Todo mundo que tá assistindo aí tem a Candida no corpo. Mas aí, o que é que dá? O problema é quando a Candida está te coçando, te ardendo, te enchendo de secreção branca, escorrendo pela sua vagina. Então, doutora Lorena, me fala o seguinte. O que é que faz que esse fungo em algumas pessoas cause tanto desconforto? E aí, que aí eu chamo de Candida, né? E que aí você tá falando que agora nós já vamos chamar de Candidose. Que é esse BO que as mulheres começam, pelo amor de Deus, eu não tô aguentando, eu tô coçando, eu tô ardendo, tô subindo pelas paredes. O que que acontece no corpo de tantas mulheres e agora aumentando tanto que a gente começa a enumerar vários fatores na vida das mulheres, começa a ter esse desequilíbrio. Por que que acontece isso? É, na verdade, esse desequilíbrio, ele é multifatorial, né? Começa pela predisposição genética. Então, a gente sabe que algumas mulheres têm uma tendência mais, uma tendência maior do que outras. A gente relaciona até com etnias, né? Existem estudos, são estudos bem interessantes, que às vezes mostram a população brasileira, mas a italiana já não tem tanto. Então, é claro esse componente... Então, tem etnias que tem mais esse desvioso do que outras. Sim. Então, tem a questão genética, né? O que que acontece? Tentando falar de uma forma bem simples da parte genética, né? Porque tem mulheres que vivem exatamente nas mesmas condições, né? Isso aí você vai saber melhor que eu, às vezes, questões hormonais, né? Hábitos de vida, estilos de vida, tudo isso favorece a candidíase, né? Só que, às vezes, duas mulheres que vivem nas mesmas condições, uma delas tem a candidíase de repetição e a outra não tem, né? O motivo aí tem uma relação da genética. Então, o que que é isso? Quando? E tem a ver com essa resposta imunológica, né? Quando tem esse desequilíbrio, então, um exemplo de desequilíbrio. A própria gravidez, né? Pode gerar por questões hormonais ou então um momento da vida que você trabalha muito e aí usa uma roupa que sua mais, cria um contexto vaginal desfavorável, algumas doenças crônicas, né? Diabetes, por exemplo, enfim. Todo esse contexto cria uma alteração ali do corpo, um desequilíbrio ali daquele local, favorecendo o crescimento da candida. E aí o nosso corpo, ele, tentando falar assim de forma bem simples, né? O nosso corpo, ele fica assim, uai, não era pra isso aqui, não era pra essa candida tá crescendo, era pra ela viver aqui harmonicamente, ela tá crescendo. Isso aqui não é bom, deixa eu controlar essa candida. Então, ele vai mandar uma resposta imunológica, eu costumo brincar que são soldadinhos, né? Os soldados que vão lá nos defender do agressor. A candida cresceu, virou um agressor, então o soldado vai lá combater essa candida pra não crescer. E aí algumas pessoas teriam uma predisposição genética, a gente já sabe até quais genes, né? Embora a gente fale em polimorfismo, né? É algo bem complexo, mas assim, algumas pessoas, elas têm essa resposta imunológica aumentada. Então, ao invés de... Essa questão da hiperinflamação, né? Gera todos os sintomas e aí gera o desconforto na paciente, né? Então, é uma desregulação imunológica mesmo, é um desequilíbrio. Na verdade, as reações alérgicas são assim como um todo, né? Reação alérgica nada mais é do que uma defesa do corpo exagerada a algo que não era pra se defender de forma tão exagerada. Há uma certa dúvida, será que essas candidias de repetição são necessariamente alérgicas? Isso ainda não é claro, então não necessariamente quem tenha candidias de repetição é porque é uma alergia, mas a gente sabe que tem uma desregulação imunológica, isso é fato. E aí o que a gente tem que tentar é regular esse sistema imune, né? Então, antes até da gente falar da vacina, porque a vacina não é nem pra todas, independente de qualquer coisa, a consulta com o imunologista é importante. Porque às vezes a paciente não é candidata pra vacina, mas vale a pena pesquisar. Como é que tá o sistema imune dela. Exatamente. Porque às vezes é melhorando essa resposta imune de alguma forma. Entendi. Que aí a gente consegue melhorar também essa resposta cândida. Sempre quando a gente vê uma mulher com candidias de repetição, a gente tem então que pensar que ela pode estar com alguma alteração do sistema imune. Sim, e não necessariamente é uma alteração grave, né? Sim, sim. É, porque eu vejo que quando a gente fala em baixa imunidade, os pacientes têm doenças graves. Exatamente. Mas não, a gente sabe que situações de estresse, às vezes tem uma prova importante, né? Ou dormiu mal, as mães com bebês pequenos, noites de sono perdidas, tudo isso altera o sistema imune. Sim. E aí, por causa dessa questão de entender essa resposta exacerbada do sistema imune, é que partiram e surgiram os estudos, tentando desenvolver uma vacina para o tratamento da candidias de repetição nas mulheres. E aí que eu trouxe, gente, a doutora Lorena, para falar um pouco disso para a gente. Porque nós, ginecologistas, né, estamos aqui cansados de tratar candidias de repetição com antifúngicos, com tratamentos, né, de terapias, com dormir sem calcinha, com vamos relaxar. Nós estamos procurando outros tratamentos que realmente tenham resultados. E aí, eu depois de muito estudar, comecei a procurar pessoas, na verdade já tem anos que eu procuro aqui em Belo Horizonte, pessoas que possam fazer essa terapia, e felizmente eu encontrei alguém que faz o tratamento com vacinas. Eu encontrei estudos científicos pesquisando, encontrei que já existia terapia imunológica para candidias de repetição. E quando eu conheci a Lorena, eu falei, Lorena, você estuda isso, você já estudou isso, você sabe sobre isso? Ela, sim, conhece o tratamento. Então, eu estava muito ansiosa. Eu falei, Lorena, vim falar sobre isso aqui para vocês. Porque eu tenho muitas pacientes com candidias de repetição, que já fizemos de tudo. E a gente vê assim, gente, às vezes não é terapia, não é estresse. Às vezes a gente trata com várias coisas e não consegue. São mulheres que passam anos sofrendo com isso. Então, eu queria que ela explicasse um pouquinho como é que é esse tratamento. Tá? Eu vou buscar o carregador para a gente não ficar sem bateria. Explica aí. Você falou um ponto importante, Kézia. Primeiro, são essas mulheres que tentaram de tudo. Porque a vacina, ela não é para qualquer uma. Não é a primeira opção que a gente usa para tratar uma candidias, a candidose. Não é a primeira opção. Então, a gente tem que ter... A mulher tem que encaixar nas candidias de repetição. E o conceito é que são pelo menos quatro candidias por ano. Porque uma, ao longo da vida, eventualmente a paciente pode ter. Uma mulher pode ter. Acho que em torno de 75% da estimativa das mulheres tem a candidias em algum momento da vida. Então, o primeiro ponto é que a vacina, ela pode ser cogitada para essas mulheres que já tentaram de tudo e ainda assim não resolveram. Qual que é a ideia da vacina? Bom, antes de eu falar qual que é a ideia dela, quero deixar claro que ainda tem muitos estudos em andamento. A gente precisa de estudos grandes, com uma população grande, para a gente falar de fato qual que é a eficácia. Mas o que a gente tem é que a ideia da vacina, falando de uma forma muito simples, ela tem o objetivo de acostumar o corpo, fazer com que o corpo entenda que aquela cândida, ela não é um mal. Ela pode conviver ali de forma habitual e assim não causar a reação inflamatória exagerada, que eu falei lá no comecinho da live, que é a principal causa dos sintomas. Então, o objetivo da vacina é esse. A gente dá, no mercado tem dois tipos de vacina, basicamente. Tem a sublingual e tem a subcutânea. Então, a gente dá doses, primeiramente, pequenas e gradativas e vai aumentando, a depender do protocolo, semanalmente ou diariamente, mensalmente, a depender. Mas, geralmente, na fase que a gente chama de indução, ela é semanalmente, a gente vai aumentando a dose de uma proteína da cândida, para o corpo entender, opa, isso aqui faz bem, isso aqui é do dia a dia, eu não preciso reagir a isso. E depois de um certo tempo, quando a paciente atinge uma quantidade determinada daquela proteína, da cândida, aí a gente entra para a fase de manutenção, que ela é receber aquela quantidade todo mês, para o corpo entender que aquilo faz parte da vida e que ele não precisa reagir contra aquilo, que não é algo que faça mal. E dura, mais ou menos, quanto tempo isso daí? Um ano, dois anos? É um tratamento longo. Os estudos, eles não têm, com clareza ainda, qual que é o tempo ideal, mas, pelo menos, que a gente tenha de estimativa de dois a três anos. É um tratamento muito longo, muito tempo. E já começa a ver melhor a partir de quanto tempo? Mede aí de seis meses, seis meses. Então, é importante a paciente entender, porque, às vezes, ela vai, como ela já passou por tudo, né? É um momento sofrido para ela, porque, embora não seja uma doença grave, causa um desconforto muito grande, né? Então, às vezes, ela vai numa expectativa, assim, de pronto, a primeira dose da vacina, da imunoterapia... Já vou ficar bem. É, já estou curada e não é assim. Às vezes, ela demora, nem sempre vem a cura, né? Às vezes, a gente consegue uma melhora dos sintomas, né? Mas, geralmente, aí, algumas até antes, né? Mas, pelos estudos, a gente vê aí uma melhora a partir de quatro, seis meses. E aí, o tratamento é prolongado mesmo, dois a três anos. É tipo de renite, né? Isso, exatamente, como qualquer outra imunoterapia, né? Quando é subcutâneo, o paciente mesmo que aplica em casa? Não, não, não. A subcutânea tem que ser aplicada pelo médico, tem que ficar em observação. Que pode dar reação. Pode dar reação. Tem que ser no ambiente, né? Da clínica, pra ser atendido e ficar preparado pra qualquer reação, né? Tem que ter um ambiente especializado mesmo. E aí, até é importante a gente ressaltar. Embora tenha no mercado a sublingual, né? A sublingual, atualmente, pra cândida, ela é uma extrapolação das outras imunoterapias, sabe? Recentemente, eu até fiz uma pesquisa pra ver se tinha alguma novidade da sublingual. Mas, estudos mesmo, só com a subcutânea. Estudos, assim, metodologicamente, né? E publicado em boas revistas, só com a subcutânea. Mas, né? Não estranhe, porque a gente encontra, né? Também a sublingual. E pensando na imunoterapia, faz sentido. Mas, né? Sim, sim. Sim. Eu acho que é muito promissor. Pra quem sofre mesmo com cândida de repetição, né? Pra quem... Gente, tem pessoas, né? Não sei se alguém tá assistindo a live aí. Quem tem cândida? Tem mulheres que tem cândida todo mês, quando menstruam. Né? Tem mulheres que toda prova tem cândida de repetição. Tem mulheres que toda vez que tem um evento, que tem um desafio, que tem alguma coisa, tem cândida de repetição. Tem cândida, então, assim, não tem... Né? Se fica dois anos a partir de alguns meses, já tem alguma resposta a isso. Viver de antifúngico, né? Viver de ácido bórico, viver de... Né? Então, assim, enfim... Eu tive um episódio de Cândido Dias na minha vida. Eu sempre me gabava. Se não eu tive cândida, nunca eu tive cândida. Nossa, graças a Deus. E um dia eu tive. Meu Deus! Capeta! Capeta! Eu joguei aqui na recepção, falei com os secretários assim, falei, olha, chegou a mulher ligar com o Cândido aqui, chegar aqui, vocês passam na frente. Gente, que isso é emergência médica, esse negócio. Gente... É muito desconfortável. Nunca tive. Gente! Você quer arrancar. Você quer arrancar o negócio fora. Você enfia uma caneta. Você pega um... Você joga... Entendeu? Você queima. É desesperador a coceira que dá. Você quer arrancar. Você quer coçar. Eu não sei se é porque eu sou muito desesperada com coceira. Entendeu? Nossa, é muito desesperador assim. Sabe? Você quer ficar com saia coçando. Assim, é... Assim, é muito desesperador. Assim, eu tive uma vez. E, graças a Deus, nunca mais eu tive. Mas, assim... Imagina, gente. Você ficar tendo em aquelas pacientes que já chegam. Eu já vi muito, assim, com edema. Com... Hoje eu mesmo atendi uma paciente. É... Então, assim, eu acho que é uma coisa muito séria. A gente tem que pensar na qualidade de vida das mulheres. Tem que pensar... E, assim, eu tenho muita raiva daquilo assim. Ah, você tá muito estressada. Você tem que parar de usar calcinha à noite. Você não sei o quê. Você tem que parar de tomar carboidrato. Gente, tem gente que já fez tudo isso. E, mesmo assim, continua... Uma tarde de outras soluções. Né? Eu sei que tem gente que tá assistindo aí. Que já fez tudo isso. Já falou de tomar carboidrato. Tá dormindo bem. Tem uma vida saudável. E, mesmo assim, tá tendo candidíze. Né? Tem perguntas aqui, olha. Grávida pode. Primeiro, grávida... Obviamente que não vai poder. Né? Fazer tratamento. E também porque o tratamento vai demorar três anos. Se ele já desengravidou. Não adianta. Gravidez realmente é um período caótico pra candida. Porque, assim... O que que acontece com a candidíase? Gente, é o seguinte. Esse funguinho... Ele gosta, assim... Pra ele se proliferar. Ele... A gente trata como se fosse uma fêmea. Mas, enfim... Né? O candida albicans... Esse fungo... É um... Um micro-organismo que... Que precisa de um ambiente... É... Que tem uma alta concentração de estrogênio... E um pH básico. Então, o que acontece? Na época da gravidez... A concentração de estrogênio nas células da vagina... Aumenta muito. Por quê? Porque a placenta... Produz uma grande quantidade de estrogênio... Pra poder... O útero se manter relaxado... Pra fazer dilatação das artérias uterinas... Pra poder nutrir o feto... Pra manter... Aumentar a permeabilidade vascular... Das artérias placentárias... E aí, por causa disso... A gente tem... Toda uma alteração do pH... Das células da vagina... Com a alteração do pH... O pH fica básico... Isso muda a flora... A gente altera a flora da vagina... Então, é como se fosse assim... Imagina que mora uma galera lá na vagina... Tá? É... Fulano, Beltrano e Ciclano... Um tanto de gente mora lá... Um tanto de bactérias... E aí, pra eles viverem lá em paz... E a candida não crescer muito... Tem que morar essa galera... Gente, na época da gravidez... Dá uma bagunçada... E a galera que controla a candida... Construi... A candida... Tende a crescer... Se... A grávida... É da turma... Que tem a resposta inflamatória... Pra lá... Ela dá uma inflamada com a candida... Isso, exatamente... Entendeu? E aí... Se ela também tá usando... A calça... Que esquenta... Se ela... Às vezes uma diabetes gestacional... Por que a diabetes? Porque você aumenta... A... A dispensação de carboidratos... Nessas células... Que é o que a candida bem gosta... Se você aumenta a concentração de carboidratos... Pra a candida se alimentar... Então são vários... É múltiplos fatores... Ah... Eu tive diabetes... Descontrolado... Não tive candida... Claro... São múltiplos... Medicina... Nada é assim... Exato... Inclusive a genética... Às vezes é por isso... A doença genética... Às vezes a pessoa não tem nada... Não tem diabetes... Não tem nada... E vai ter a candida... Então assim... Às vezes... Né... Em medicina... A gente não pode... Sim... A gente só vai ver a coisa acontecendo... E tenta ali explicar... Por que aquilo ali tá acontecendo... Sobre essa pergunta da gravidez... Né... A Kézia falou muito bem... Então pontuar... Né... Mesmo... A gente não faz por dois motivos... Primeiro que a condição da gravidez... Ela é desfavorável... Então a gente vai fazer um tratamento longo... Relativamente caro... Que não vai trazer grandes benefícios... Né... E o segundo... Qualquer imunoterapia... Qualquer tratamento... É... Principalmente os novos... Como é o caso da imunoterapia pra candida... Né... Que a gente ainda não tem assim... Grandes consensos... Com grandes populações... A gente não vai pôr em risco... A grávida e o feto... Né... Então realmente não é... Indicado... Né... Se é gestante... Não é pra se cogitar neste momento... Né... Termina a gravidez... Né... Tenta minimizar de outras formas... Né... Não vai ligar tempo... Não vai ligar tempo... Quando começar a melhorar... Talvez... Né... É... É... Não vai ter mais o estrogênio... Né... Sim... É... Aí vai vir o período sem estrogênio... Que é o período de pós-parto... Né... Que a candida não vai ser seu problema... Seu problema vai ser outro... É... Vamos ver mais perguntas aqui... A Erika... A Erika... A gente já conversou... Né... A Erika é minha paciente... Estou sofrendo... Tem um mês grávida... Pode... Não pode... Talita... Não sofro com a de dias... Mas sofro com infecção urinária... É... Infecção urinária... Aí... Eu acho que é mais com a quesia... Do que comigo em adultos... Né... É... Mas de fato... Tem que investigar... Né... É... Nós não temos imunoterapia... Por enquanto... Para infecção urinária... De repetição não... Tá... Hoje... Eu até atendi um paciente... Que teve duas infecções urinárias... Seguidas... É... Mas não é ainda... A gente não faz imunoterapia... Para isso... Tá... É... A gente realmente trata... Investiga... Tá bom? Se fosse criança... Eu falava... Ele tem que investigar... Né... Tá... Vamos ver se tem mais perguntas aqui... Deixa eu ver... Se tem mais perguntas... Vocês tem mais alguma pergunta, pessoal? Obrigada... De nada... Bem... De nada, Érica... Bem... Se tiverem mais alguma pergunta... Para a doutora Lorena... Podem fazer... A doutora Lorena... Ela é... Alergista... Né... Especialista... Em... Imunoterapia... Em... Alergia... Em... Vacinas... E tá aqui hoje... Falando conosco... Sobre... Imunoterapia... E vacinas... Para a Cândida... Então... Você que tá chegando aí agora... Pode fazer a pergunta que você quiser... Então... Só pra gente fechar aqui... Vamos deixar então esse recado... Para você... Que a Cândida tem vários tratamentos... E uma grande novidade... É esse tratamento... Né, Lorena? Isso... Esse tratamento... Que a gente tá fazendo aqui... No Instituto Vila Mil... Com a doutora Lorena... Então... Como é que é, Lorena? Deve ser encaminhada pelo ginecologista... Direto pra você... Que mulher então... Que deve ser encaminhada? A partir de quantos... Quantos episódios? Pelo menos quatro... A partir de quatro episódios... Né... Em um ano... E tem que ser... Tem que ser documentado... Né, Kézia? Porque... É muito interessante... Que se confunde muito... Né... É... Não você... Né... Mas assim... A gente vê que... Às vezes chega pra gente... Não é... Uma candidíase... Né... Às vezes é uma atrofia genital... Às vezes é uma... Porque é coceira, né? Exatamente... Coceira não é sinônimo de candidíase... Então a gente tem que ter... A documentação... De que é candidíase... Né... E tem que fazer a cultura... Então... A gente tem que ter documentado... Que a candida albicans... Preferencialmente... Porque a maioria das vacinas existentes... Hoje... Elas... São extratos da candida albicans... Então se ela tem... Por exemplo... Uma candida glabrata... Ou uma candida fumigata... Outro tipo de candida... A hemoterapia pode não ser tão eficaz... Né... Tem dados de reação cruzada... Que pode trazer algum benefício... Né... Eu acho que é válido tentar... Naquelas situações que a paciente... Já tentou de tudo... Né... Mas a paciente tem que estar ciente disso... Justamente pra alinhar as expectativas... Né... Mas então tem que ter essa documentação... Né... Descartar as outras causas... Pra gente poder indicar... Porque senão... A gente vai indicar um tratamento... Que não é pra aquela causa específica... Né... Vai adiantar... Exatamente... Aí não vai adiantar... O paciente vai continuar com o coceiro lá... Porque não era cânico... Exatamente... Aí vai investir tempo... Dinheiro... E ainda vai falar que a hemoterapia não resolve... Né... E na verdade é porque a indicação não foi apropriada... Né... Ok... Então é isso... Estamos aqui à disposição de vocês... Tá... A gente faz consulta online também... A doutora Lorena... Mas o tratamento tem que ser presencial... Como ela falou aqui... As injeções tem que ser feitas aqui na clínica... Por causa do risco de reações... Então... Estamos das ordens... Uma boa noite pra vocês... Até semana que vem... Muito obrigada... Boa noite... Obrigada a você... Prazer... Igualmente... Estamos aqui no sofá... Foi ótimo... Boa noite... Tchau gente...